A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhando um carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida A um velho carredão O meu lamento é igual Ao gemido de um portão E vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudades da minha amada Saudades da minha amada Saudades da minha amada As rodas do velho garro Deixaram marcas no chão De um passado bem distante Que hoje é recordação Assim é a minha vida Nas marcas da ilusão Sou roda que ainda roda Na estrada solidão Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudades da minha amada Saudades da minha amada Saudades da minha amada Saudades da minha amada Mas esse carro de boi Não pode mais trabalhar Madeira velha e quebrada Não serve pra carrear Eu também estou sentindo A minha força acabar O tempo é o carreiro Que em breve vai me encostar Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudades da minha amada 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 Valdir Viola, Mestre Toninho Um grande prazer receber vocês aqui Sejam muito bem-vindos ao Moda de Viola O prazer é todo nosso Te participar de um programa conceituado Igual esse seu E vocês moram em? Eu moro em Ribeirão Preto Eu moro em Ribeirão Preto também Mas você não é paulista não Eu sou mineiro de Sacramento Inclusive eu quero mandar um abraço Pra todo o pessoal da minha cidade de Sacramento Opa, as Minas Gerais E o Mestre Toninho? Eu sou filho de Pitangueiras Pitangueiras Isso E a dupla está formada desde? 2020 2020 Opa, muito bom Entrosou muito bem Muito bacana Muito obrigado E agora eu queria pedir pra vocês Uma da caneta do Adhemar Braga Pode ser? Vamos lá Eu deitei na minha rede Enquanto o sono não veio Resolvi dar um passeio No meu tempo de criança Eu me vi de pés no chão Caminhando pelo trilho Veirando a roça de milho Lá na fazenda Esperança Avistei a escola mista E a nossa professorinha Descendo da charretinha Com seus cabelos de trança Lembrei-me daquele dia Foi minha primeira prova Eu fui de alpargata nova E bonecinho pra trás Meu uniforme novinho De tecido de algodão Que mamãe portou a mão As minhas iniciais O caderno e a cartilha Eu levava no imornal Tinha o hino nacional Quase ninguém canta mais Nossa primeira cartilha A gente nunca esquece É como a primeira prece E a primeira namorada Nos grandes livros da vida De tantas recordações Existem muitas lições Que não foram decoradas Porque um caminho suave Não é um suave caminho Tem muitas pedras espinhos E tantas encruzilhadas Caminho suave Estradinha colorida Minha infância tão querida Que lá distante deixei A dura estrada Que sozinho eu sigo em frente Meu Deus, como é diferente Os caminhos que sonhei Que linda a moda, hein? Obrigado Valdir Viola Mas como é que você começou Na moda caipira? Foi lá em Minas? Como é que foi de criança? Isso Meu pai e meu tio Cantavam muita moda de viola, sabe? Opa! No qual eu não consegui aprender com eles Porque eles morreram Antes que eu cresci, sabe? Ai, que pena! Assim que eles cresceram Eu fui pegando aos poucos Acompanhando muita folha de reis Que lá é terra de muita folha de reis A tradição lá, né? Depois eu tive uma banda de forró Com o passar do tempo Opa! Mudou pro lado de lá? É Aí cantei nessa banda de forró Há 23 anos Nossa! Aí no qual Deixei de cantar Nessa banda de forró Eu tava em Brodós Quando eu conheci a Laine Rebeck Sim Da roda de viola Hoje eu faço parte da roda de viola Da Laine Rebeck E a gente faz show por toda parte também Muito bom! Bela carreira! E vamos puxar uma agora das antigas? Vamos lá! Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo a respeito religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora de se deitar Fazia suas orações O seu irmão Dorvalino Falava dando risada Deixei de falar sozinho Isso não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar Conversa A piada A piada A piada A piada A piada Se você não ama Acredita, não lhe obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo pra você, quero provar Se um dia eu morrer primeiro e minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora e pro seu irmão falou Fique com esse relógio lembrançado o nosso avô E nunca mais se encontraram, muitos anos se passou E o relógio desmachado na parede ali ficou Música Certa noite o Dorvalino acordou meio assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem compassado Com tudo se badaladas, seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite seu irmão José morreu Eita relógio quebrado, hein? Muito sucesso com o Nestor e Nestorzinho, com o Lorenzo Lourival Mas a primeira gravação mesmo, um pouco esquecida, é com os Irmãos Divino, lá em 62 Mestre Toninho, e você? Como é que começou na moda caipira? Faz uns par de anos já? Como é que é? Eu tinha 13, 14 anos, né? Já de rapazinho Eu tenho um tio, que mora naquela região de Petangueiras Toca, canta, entendeu? Então, eu fui pegando as primeiras dedilhações de violão, o primeiro incentivo foi ele E também fiz uma caminhada longa com Companhia de Reis, com dança de catira E fui tomando gosto pela música Cultura típica caipira Não tive, assim, professor de violão, de vocal, não A gente pode dizer assim, você já nasce com aquele dão e depois você vai se Pelejando pra aprimorar, pra aperfeiçoar Graças a Deus, né? Eu fui aprendendo e hoje tamo aí Já que o programa moda se chama moda de viola Vou pedir agora pra vocês uma moda de viola Pode ser? Perfeito O Mineiro e o Italiano Vivia as barras dos tribunais Uma demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava nem que eu gastar com os capitais Quero ver esse mineiro Cortar de pé pra Minas Gerais Cortar de pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós temos pobres que meus filhinhos vivem doente Um barco de terra a mais para o italiano é indiferente Seu juiz me ajudar a ganhar lhe dou uma lentoa de presente Retropou advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nesta besteira, senão nós vamos entrar pros canos Esse juiz é uma fera, acabou com o sério e de tutão Paulista da velha guarda, família de quatrocentos anos Manda a leitoa pra ele é dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito Mineiro disse, ó doutor, eu fiz conforme ele havia dito Respondeu o advogado que o juiz vendeu, eu não acredito Jogo o meu diploma fora, assinei Se a mu não tivermos que ir De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando Vê meus filhinhos a pé, meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda, foi Deus no céu me deu esse plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui desfachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano Vá de viola e mestre Toninho, vou pedir pra vocês continuarem aqui Mas voltar com uma dose dupla no final Sim, combinado? Combinado E você, não sai daí não, fica aí, a gente volta, já já Agora, a dose dupla com Valdir, Viola e mestre Toninho Olhando o sol que escambando Na ladeira do poente Dei um balanço na vida Suspirei profundamente Fechei os olhos e vi Na tela da minha mente O meu passado voando E chegando ao presente Trazendo a felicidade Que no avanço da idade E me ficou tão ausente Vi as pessoas queridas De quem eu sinto saudade Vi parentes e amigos Que foram pra eternidade Vi os amores que tive E vi com mais claridade A mulher da minha vida Que um dia amei de verdade Novamente fui feliz Por rever tudo o que fiz Na infância e na mocidade Dos prantos de alegria Sentir meu rosto Sentir meu rosto molhado Me vi sumindo da mente As lembranças do passado Me vi no triste presente Onde eu vivo amar curado Sem ter alguém para amar Sem ser por alguém amado Os golpes da ingratidão Deixar ao meu coração Para sempre estraçalhado Não tenho mais esperança De rever meu ex-amor Em todo lugar que passo Só vejo estrada sem flor É a sombra do desengano Me segue por onde eu vou Já não parti desse mundo Porque sou um cantador A viola é minha defesa Com ela espanto a tristeza E alívio a minha dor Tenho meu borrão de raça Que é uma taça lá no meu retiro Pra falar mesmo a verdade Em qualquer cidade Ele enfrenta tiro Quando levanto o meu braço Ele espicha o passo E dá um suspiro Meu borrão já está na história Com tantas vitórias Que até me admiro Na cidade de Campinas Tem uma menina Disse que me ama Foi pedir a mão da moça O velho fez força Quase que na extrama A moça muito faceira Sem fazer zoeira Se jogou na cama Garantiu pro meu amigo De fugir comigo No borrão de fama Chegando o dia marcado Eu saí armado Pra encontrar com ela Mas como o prédio era baixo Encostei o macho Em sua janela Quase que caiu de suso Quando vi o pulso Da linda donzela Me veio no pensamento Era um casamento Em qualquer capela Saímos cortando estrada Já de madrugada No borrão do ano O pai dela era um torpedo Que até dava medo De ver o baiano Eu fazia fé no trinta Que tinha na cinta Com palmo de cano Trinta balas na guaiaca Dois palmos e faca Que fazia dano Bem antes de nós casar Eu mandei soltar O burrão no passo Quando bordemos da igreja Mandei vir cerveja Da venda do baço Aí chegou o baiano Que veio bufando Em cima do rasgo Confessou no meu ouvido Casando fugido É menor o graço Valdir Viola Mestre Toninho Muito obrigado Grandiosa participação De vocês aqui Estão de parabéns Eu que agradeço Obrigado Obrigado A vocês Por acolher a gente Tão bem São caros Como sempre acolheram Valdir Viola Lene Rebeck Está terminando O Moda de Viola De hoje Estes e outros programas Estão no Youtube Veja e reveja No canal Youtube.com Barra Sertaneja Raiz Obrigado pela audiência Até domingo que vem Um abraço Do José Ângelo Pra você Do José Ângelo E aí